Ao todo, 90 alunos do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Estadual Abner Afonso participaram de nove encontros do projeto Beabá da Ciência, Descobrindo a Biotecnologia, desenvolvido pela UFO Campus Patos de Minas. É divulgar a ciência de forma divertida, simples, para crianças do ensino fundamental e nós escolhemos uma escola pública, a Escola Abner Afonso, para fazer esse trabalho junto à Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, para interagir com a comunidade. Depois de todo o aprendizado, foi hora de formar os pequenos cientistas, entre eles, o José Antônio. Muito legal. Por quê? Porque tem ciência e tudo mais. O que você aprendeu participando desse projeto de pequenos cientistas? É, os micro-organismos, o lugar certo do lixo, cuidar do meio ambiente. E me conta aqui, você está com esse dinossauro aí na mão porque você descobriu uma coisa muito importante, né? É. O que você descobriu? Que tem faceis de dinossauro na gasolina. Para a vice-diretora da escola, o projeto foi de extrema importância, destacando as diversas formas de aprendizado. Nossa escola é uma escola que agrega. E por agregar, ela, quando a iniciativa da UFU foi vir à escola nossa, pedir a solicitação, poder participar e vir com esse projeto, eu acho que principalmente é a transformação. A transformação científica, é a pesquisa, é formar os pequenos, grandes cientistas do futuro. E a nossa escola, ela quer isso, ela quer agregar o ensino superior com o ensino básico, com a educação básica, porque é fundamental essa união entre essas duas correntes, os dois ensinos. Assim, aliando dois fatores importantes para o desenvolvimento, a teoria e a prática. É justamente para mostrar, desde os mais novos até os mais velhos, que a ciência, ela está na nossa vida, ela está no nosso cotidiano o tempo inteiro. Então, essa prática tira aquilo que estava ali no quadro, que estava longe, que estava distante do aluno e traz para a nossa realidade, para ele ver que as duas coisas são a mesma coisa e que a gente precisa de estar trabalhando o tempo inteiro até para criar um desenvolvimento, uma melhoria, os meninos estão trabalhando agora com pesquisa. A importância disso e como isso pode trazer coisas novas para a gente. Quanto mais a gente conhece sobre aquele assunto na teoria, mais efetivo a gente consegue ser na prática e no uso do dia a dia.